Você já ouviu falar sobre dislexia, essa doença que afeta muitos brasileiros e traz aí, é claro, também uma certa dificuldade em algumas ações. Mas para poder entender como que é o tratamento, como que funciona a recuperação, todo o acompanhamento dos profissionais dessa doença, é claro, tem uma reportagem muito especial que você acompanha agora no JR23. A Giovana só foi diagnosticada com dislexia aos 11 anos. A demora em descobrir o transtorno fez com que ela quase repetisse a quinta série, por causa da dificuldade no aprendizado. O transtorno também rendeu situações difíceis com os colegas da escola. Como eu estava no segundo ano, não conseguia ler, não conseguia juntar palavras, letras para formar uma sílaba, não conseguia fazer o básico que as crianças faziam, eu sempre me senti muito afastada e as crianças me zoavam muito, eu era muito tirada de bullying. Uma professora sugeriu que Giovana procurasse uma fonaudióloga e foi aí que a vida dela começou a mudar. Ela fez alguns testes rápidos ali, ela falou, não, ela com certeza tem dislexia, aquela dislexia bem clássica, aquela pessoa que tem muito atraso na hora de ler, tem muito atraso na parte de interpretação de texto. A dislexia atinge hoje aproximadamente 8 milhões de brasileiros e é um transtorno neurobiológico que pode afetar a leitura, a fala e a escrita. A fonaudióloga Juliana Amorina, diretora-presidente do Instituto ABCD, explica que o transtorno é hereditário. Muitos pais também recebem o próprio diagnóstico quando levam os filhos a uma consulta. A dislexia ainda é uma condição pouco conhecida no nosso país e se ela é pouco conhecida agora, tem muitos adultos que enfrentaram dificuldades escolares e que não foram identificados. Um movimento que é comum é quando o pai vai levar a criança para fazer o diagnóstico e quando o profissional que está fazendo o diagnóstico começa a levantar as questões, faz uma anamnese, um levantamento das queixas, o pai se identifica com essas dificuldades, ele também vivenciou essas dificuldades na etapa escolar e aí é feito um diagnóstico na fase adulta.